Eu sou de Fortaleza e essa história começa quando eu tinha acabado de terminar o meu nono ano em uma escola em que eu estudei a minha vida inteira. E eu ia passar a ir pro ensino médio e pela primeira vez na minha vida eu ia começar a estudar em um colégio estadual. Eu tava com um pouco de medo, mas assim, porque eu sou uma pessoa meio medrosa mesmo e eu acabei me mudando. Nessa época eu já tinha um relacionamento de um ano e dez meses com o meu namorado. Eu comecei a estudar, ali no colégio tinha alguns alunos, algumas pessoas do meu colégio antigo e eu fui me adaptando super bem, eu fui ficando mais confortável e eu passei a gostar bastante dessa escola. Aí o tempo foi passando e o meu namorado começou a ter um ciúmes obsessivo por mim ou ele começou a dizer que eu tava me adaptando bem à escola, que eu tava gostando de ir pra escola porque eu tinha conhecido alguém, que eu tava traindo ele. Sendo que não, não é sobre isso. É porque realmente eu tava estudando o dia inteiro, eu tava na minha vida, na minha rotina, nas minhas coisas, eu ficava o dia inteiro na escola, eu estudava longe. Então não tinha como eu ficar o tempo inteiro dando atenção pra ele ou ficar nessa ideia de que eu não vou gostar de estudar lá e tal. Só que eu realmente comecei a mudar. Eu não sei se foi pela idade, se foram pelas pessoas, eu sinto que eu fui me tornando mais mulher, amadurecendo um pouco mais e eu comecei a entender que esse relacionamento que eu tava era abusivo. Era abusivo porque eu e ele, nós éramos tão acostumados a ser dependentes um do outro, a gente sempre tava em prol um do outro ali, que quando eu comecei a ter a minha independência, a pegar um ônibus, ir pra um, quase que um outro interior pra poder ir pra escola, né, ficar o dia inteiro estudando, chegar cansada, ter outros amigos, outras pessoas, me desligar dele em alguns pontos e me ligar com outras pessoas, fez com que ele se sentisse inseguro, só que óbvio que a gente não tinha percepção pra isso. E ele não conseguia se adaptar à ideia de que eu tava bem. Então, parecia que ele não queria me ver feliz, parece que ele queria me ver triste ou reclamando o tempo inteiro da minha escola e eu não tava afim disso. Então a gente acabou separando. E aí eu fiquei de boa, decidi que não queria ficar com ninguém, não queria conhecer ninguém, não queria uma amizade com ninguém, decidi que ia dar um tempo mesmo pra esfriar minha cabeça e ficar em paz. E assim foram por cinco meses. Durante cinco meses eu não beijei ninguém, não dei abertura, nada, fiquei bem tranquila na minha. Até que um dia eu tava na escola e eu tava com uma amiga minha. E aí chegou um rapaz perguntando se eu queria conhecer o primo dele. Ah, meu primo tá afim de conhecer e tal, e aí, rola? E eu fiquei um pouco assim, porque eu lembro que a minha amiga que tava do meu lado tinha comentado que esse primo dele que queria me conhecer ficava com uma conhecida nossa. Ela era uma garota que ela ficava com vários garotos na escola, né? Ela tava, tipo, ela sempre pegava um ou outro. E a gente era colega de se cumprimentar, de oi, tchau, nunca fomos amigas, né? Mas eu decidi respeitá-la do mesmo jeito, porque ela já tinha comentado ali num grupinho das meninas que ficava com ele. Então eu não queria ficar com o boy dela, né? E aí eu falei que era melhor não por conta dessa garota. Só que ele continuou insistindo. Ele veio atrás de mim. E aí ele começou a falar que tinha meses que ele não ficava com ela. E que, tipo, ela ficava com todo mundo. E ele ficava com ela porque tava ali disponível. Mas ela não era uma garota que ele queria assumir, que ele teria alguma coisa com ela que não faz sentido. E que ele não tava ficando com ela mais. Eu fiquei um pouco assim. Porque eu queria, assim, ficar com ele, né? Falei, ai, quer saber? E ele ainda me disse, né? Pô, ela fica com todo mundo da escola e eu não posso mais conhecer outra pessoa. Só ela que pode ficar com todo mundo. E, de certa forma, ele tinha razão. Porque ela realmente tinha esse histórico de ficar com outras pessoas. E, enfim, dei essa chance pra ele e a gente acabou ficando. Só que, diferente de como ele fez durante a vida dele, porque, detalhe, ele era do terceiro ano e eu era do primeiro. E durante todos esses anos, esses três anos dele no colégio, ele nunca foi de ficar sumindo, garota, namorando, andando de mão, nada do tipo. E comigo foi assim. Era impossível a gente esconder. Porque no outro dia eu cheguei e, nossa, eu fiquei muito nervosa. Porque eu não sabia como que eu cumprimentava. Se eu dava um beijo no rosto, um abraço ou um selinho. Só que, quando ele me viu de cara, ele já me deu um selinho, assim, ó, na frente de todo mundo. E aí, a gente nunca mais se largou. A gente começou a andar de mão dadas juntos na escola. Na hora do intervalo, ele já tava na porta esperando. E era muito legal. Era muito legal mesmo. É claro que, quando a garota descobriu, ela veio tirar satisfação comigo. E ela disse que eu era talarica. Porque eu sabia que ele gostava, que ela gostava dele. E sabia que eles ficavam. E eu fui fura-olho, né? E eu fui e falei pra ela que não. Que eu nem, nem, a gente nem era amiga. E que, tipo, poxa, foi mal. Mas ela também fica com outras pessoas. Então, enfim, ela não quis saber. Saiu espalhando pra escola inteira que eu era talarica da escola. E, mesmo assim, a gente passou por cima. A gente não deu bola. A gente continuou dando ouvido só porque eu e ele tava sentindo. Então, aos poucos, as pessoas foram percebendo que o nosso relacionamento era sério. Que era uma coisa verdadeira. E que, de certa forma, parece que ela tava era mais tentando atrapalhar mesmo. Enfim. Hoje, a gente tem dois anos e um mês juntos. Ele já saiu do colégio, né? Ele trabalha e tal. Mas eu sinto que eu sou uma mulher mais madura. Eu sou uma mulher que quero casar com ele. Que quero ter uma vida com ele. Por mais que eu seja nova, eu sinto que ele é o amor da minha vida. Oi, MyCats. Tudo bem com vocês? Achei muito legal o ponto dessa história em que ela percebe que ela tinha muita dependência ao namorado. E, a partir do momento que ela começou a ficar independente, ele se sentiu inseguro. Gente, isso é a maioria dos adolescentes e dos jovens quando começam a se relacionar. A única coisa que um adolescente tem que fazer é obrigação, de fato. É estudar e, às vezes, ajudar em casa ali o pai e a mãe. Quando o pai e a mãe obrigam. É porque tem muitos que não obrigam, né? Então, acaba que fica muito tempo livre para os dois aprenderem juntos, sonharem juntos, quererem fazer coisas juntos e fica tudo muito em prol um do outro, um do outro, um do outro. Chega um momento em que vocês precisam encarar a vida adulta. Vocês precisam entender que existe uma zona de trabalho, que existem outras pessoas no mundo, que você vai precisar de se distanciar. E aí, é onde você começa a ir para a vida adulta. E esse passo para a vida adulta é uma grande insegurança em todos os corações dos jovens. Aquele medo de perder, aquele medo da pessoa conhecer outra pessoa, medo da pessoa se apaixonar por alguém, digamos, mais maduro, mais para frente do que você, medo de tantas coisas. Só que é uma verdade, isso, que todos nós temos que encarar isso, entendeu? Mas de uma forma branda, sabendo que a gente tem que deixar as pessoas serem livres. O amor é liberdade. Quando eu falo liberdade, não é libertinagem, tá, gente? Não confunda os dois. A liberdade é a pessoa poder ir e vir, a pessoa trabalhar, a pessoa estudar. E você querer saber da pessoa, querer saber o que ela aprendeu, o que ela evoluiu, como é que foi o dia, que legal, entendeu? Ah, tem alguém que entrou novo. Pô, que legal, quem é? Que massa, tal. E ter essa amizade. Porque quando entra para o lado da insegurança, você sufoca o outro. E automaticamente essa pessoa vai terminar. Porque é cansativa. A pessoa tá evoluindo, tá aprendendo, tá vendo várias novidades. E você, em vez de querer aprender essas novidades e se inspirar pra você também buscar o seu, você acaba querendo deixar essa pessoa humilhar, ou desprezar, ou oprimir essa pessoa, constrangir essa pessoa na intenção de fazer ela se sentir como você tá se sentindo. Então, acho que essa história fala muito sobre... Eu gostei muito dessa parte da história, né? Mas que bom que deu tudo certo, vocês são jovens ainda, mas que vocês caminhem pra vida adulta com sabedoria, com discernimento. Se for da vontade de Deus, vocês casem e sejam muito felizes. Se você já passou por algo do tipo, me manda sua história, deixa nos comentários se você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.